Música Olá amigos, estamos trazendo hoje uma pasta de ritmos de bailão aqui do sul, né? Para os teclados da linha Roland, linha X50, X30, esses modelos de teclado que aceitam esse pacote de ritmos, ritmos de bailão aqui do sul, ritmos dançantes, bem legal, tá? Então vamos fazer uma demonstração de alguns, não vou mostrar todos, uma pasta que vem com 25 ritmos, tá? Bem no estilo aqui do sul, então vamos à demonstração aqui. Música 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 Música